Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Recentemente eu venho postando alguns vídeos e com aulas. E dessas aulas, algumas delas têm material de apoio, mesmo sendo aulas grátis, como o Backing Track ou algum PDF. E quando eu coloco num vídeo, a galera ainda fala Pô, Gustavo, não achei o Backing Track. Então aqui, quando você estiver aqui no site, gustavoguerra.com.br, você tem a possibilidade de clicar neste bonequinho aqui e fazer o login. Mas caso você ainda não queira, você pode ir em aulas grátis aqui. Vamos ver uma das últimas aulas aqui. Então aqui, por exemplo, Free Lessons. A pessoa clica e não consegue fazer o download do Backing Track. Então se você clicar em assistir, ele vai pedir aqui um cadastro. E daí você fala, pô, Gustavo, eu não tenho meu e-mail. Não faz mal, você coloca teu e-mail aqui. Vamos colocar aqui, free, arroba, gustavoguerra.com.br. Eu estou criando um e-mail aqui, né? Estou criando um e-mail, beleza? Mas na verdade você vai usar o e-mail que você tem, beleza? Então você clica aqui em prosseguir, ele vai ver, ele já apareceu para você fazer o cadastro. Se você já fosse cadastrado no site, ele já ia entrar direto. Era só colocar a senha. Mas como a gente não tem o cadastro, vamos fazer o cadastro aqui, beleza? Vamos colocar o nominho aqui, certo? Gustavo, sobrenome, guerra. É o país. Importante colocar o seu país certo, certo? Vamos colocar o Brasil aqui. Ele pede aqui o... Para você repetir o e-mail. Free, arroba, gustavoguerra.com.br. Certo? Ele pede o CPF. Coloque seu CPF correto, beleza? Vou colocar aqui. Tem que colocar o CPF correto. Vamos criar uma senha, beleza? Vamos repetir a senha. Beleza. A partir do momento que você fez isso, é só você finalizar o seu cadastro. Ele já vai aparecer aqui o campo de minhas aulas. Ele apareceu o campo aqui minhas aulas. Ele pede para salvar. Se eu quiser salvar, eu salvo. Aqui, quando você compra as suas aulas, aqui no meu site, aparece sempre em minhas aulas. Ou seja, esse é um cadastro novo, então não tem aula. Mas as aulas grátis, você não precisa comprar, né? Você vem aqui em aulas grátis. Agora você já está cadastrado no site. Você já está logado. Então, meu, se você vem aqui no último Back in Track, ó lá, clicou. Vamos clicar agora em assistir. Ele não vai pedir o cadastro, né? Que você já fez, ó. Daí tem o vídeo aqui. E aqui do ladinho tem o Back in Track para você fazer o download. Qualquer aula grátis aqui, ó. Vamos dar uma sacada aqui em aulas grátis. É, sei lá. Vamos ver essa daqui, ó. Que diz que tem Back in Track. Eu já estou cadastrado. Então, ele já aparece o vídeo, né? Clicando aqui em assistir. Ó, material de apoio. É só você clicar aqui que ele vai fazer o download para você do Back in Track. Beleza, meus queridos? Meu, tem muitas aulas muito legal aqui para você dar uma estudada. Tem aulas até mais extensas. Quer ver? Eu tenho uma aqui, ó. Segredos da evolução. Muito legal essa aula. Quando você clicar aqui, ó. Ele tem material de apoio, ó. Back in Track. Ele tem PDF. Tem Guitar Pro. Ó, e ele tem quatro vídeos, ó. Então, você tem o primeiro vídeo. Daí, você tem o segundo vídeo. E assim por diante, ó. Então, isso que é legal que você pode, né? Ter a sequência. Quando você comprar o material. Meu, tem coisas... Daí, fica tudo aqui em minhas aulas. Meu, material muito legal. É esse intermediário, os primeiros passos. Bem doido aqui, meu. Ó, vai em minhas aulas. Daí, quando você comprar a aula, vai estar ali. Beleza, meus queridos? Então, é assim que você faz um download de um Back in Track, de uma aula grátis. Ou, a partir do momento que você está já logado no site, você pode fazer as compras das aulas mais completas. E é assim que você tem acesso ao material de apoio e os vídeos. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Gustavo Guerra, Underworlds Techniques.